Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou abrir com vocês a minha cadeira gamer e a Belinha que tá aqui vai me ajudar a abrir, né filha? Então se você gostar desse tipo de vídeo não esqueça de deixar o seu like que assim que eu comprar alguma coisa nova, alguma coisa que eu sei que vocês gostam de ver eu trago vídeo abrindo aqui pro canal Então essa daqui é a minha cadeira gamer dessa marca aqui, DAS eu acho que é assim que fala e eu vou abrir ela aqui com vocês veio um negócio pesado aqui numa caixinha o manual, veio um manual o pé da cadeira esse daqui é o apoio do braço o outro acolho a almofada a outra almofada o encosto e olha atrás, gente ai que linda e o acento e aqui veio os parafusos com uma chavinha não tem mais nada na caixa o dólar é pegar essa parte aqui e vou atrás sim mais aonde aqui, aqui acho que é assim não, não, tem uns buracos certos aí, ó isso ai agora sim, depois de uma semana uma semana e meia que eu estou utilizando a cadeira eu volto pra falar pra vocês qual é a minha experiência com ela e se vocês gostar desse tipo de vídeo e quiser que eu faça daqui seis meses ou daqui um ano pra ver como está a situação da cadeira se ela ainda continua boa se ela quebrou o que aconteceu com ela já deixa aí pra mim os comentários que eu faço esse vídeo pra vocês então vamos lá pras primeiras impressões que eu tive da cadeira eu estava com muita dor nas costas e a primeira coisa que eu senti quando eu comprei a cadeira que eu comecei a utilizar ela que essa dor nas minhas costas sumiu eu não tenho mais dor na lombar eu sentia muita dor a cadeira vem com as duas almofadas tanto a de lombar quanto a de pescoço ela tem os braços reguláveis você pode pôr tanto mais pra cima ou mais pra baixo dos dois lados ela inclina mais pra frente ou mais pra trás é super fácil a inclinação dela também ela é uma cadeira super silenciosa quando você senta nela é claro que tem o barulho do couro e tudo mais mas não é aquela cadeira muito barulhenta por dois motivos eu peguei essa cadeira pelo tom de rosa bem chiclete e por esse tigre aqui nas costas que ele é maravilhoso e eu sou apaixonada nesse tigre e é isso gente a cadeira é maravilhosa o couro você põe a mão ele volta não é aquele couro ruim sabe as laterais são toda estofada tudo certinho não vem nenhum pontinha nenhuma rebarba ela vem toda caprichada toda maravilhosa a montagem dela eu achei que seria um pouco mais difícil mas no final meu pai me ajudou foi super tranquilo super fácil de montar ela aguenta até 180 quilos vou deixar a descrição dela inteirinha aqui pra vocês e o preço que eu paguei dela foi R$1.099 quase R$1.100 o frete saiu grátis porque eu pedi pelo aplicativo da Submarino se eu pedisse pelo computador sairia com R$35 de frete mas isso varia de cidade pra cidade região pra região eu comprei ela no Submarino e chegou super rápido eu pedi ela no domingo na quarta-feira já estava aqui já tinha chegado e fiquei esse período de uma semana uma semana e pouquinho pra poder falar pra vocês o que realmente eu achei da cadeira eu adorei a cadeira não tem nada de falar de ruim da cadeira pra vocês só que uma coisa que eu particularmente não gostei dela é que os braços eles são ótimos são reguláveis só que essa parte aqui do braço ela é uma parte ele é mole só que ao mesmo tempo não é um estofado assim é como se fosse uma mofada só que um pouco mais dura quando você está apoiando o seu braço nela eu acho que é um pouco desconfortável começa a doer um pouco o meu cotovelo não sei se é por conta dele ser um pouco mais sensível porque eu quebrei mas eu sinto um incômodo nisso mas de resto as rodinhas não faz barulho a cadeira em si não faz barulho por enquanto vamos ver daqui seis meses ou um ano eu volto com outro vídeo pra mostrar a situação da cadeira como a gente está depois de um ano ou de seis meses e pro vídeo de hoje foi isso gente eu espero que vocês tenham gostado se você gostou não esqueça de deixar o seu like de se inscrever aqui no canal um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau